Emanuel, a gente está fazendo um vídeo que engloba, assim, tanto a coisa de gruta, como a coisa de... as pessoas que moram em torno da gruta, que conhecem. Aí como a gente sabe que o senhor tem muita informação, que conhece bem essas grutas, que a gente conheceu agora e ficou inteiramente chocado com elas. Essa que vocês acabaram de sair no 15 de agosto, não foi? 15 de agosto do ano passado, não foi? Eu estava no Rio, eu senti muito, eu mandei ele desligar o rádio para não sentir emoção, eu estava doente. Eu digo que eu queria estar lá. Eu estive ali no início dela, um ano, dois anos, um ano após a descoberta. Não havia estrada nenhuma, era só o caminho. Porque naquele tempo, depois de 1914, a estrada que havia era de Santana para Porto Novo. Que o Conair Flores abriu, para o Correio, estrada de carreiras para levar a Rapadura para Porto Novo, que era o porto de embarque e desembarque. Havia também uma estrada para Serra Dourada, era um distrito de lá. Aliás, Serra Dourada nasceu primeiro do que Santana. Em 1935 já era distrito. E Santana só veio ser município. Em 1945 era Arraial. E só veio ser município em 1965. Então havia essa estrada por lá. Agora, na direção da Lapa, havia estrada até a missão. Isso é interessante, esse problema de missão sempre me intrigou. Por que missão? Ali houve permanência de índios. Esses índios que habitavam por aqui. Fizeram, ainda há pouco tempo, até pouco tempo, seis anos mais ou menos, havia estacas deles, etc. E ali, a gente teve uma populaçãozinha mais ou menos crescida. Agora, quantos outros lugares eram trilheiros que saíam para a cavala? De maneira que a notícia vinha. Ou por feirantes, aqueles que vinham fazer feira em Santana, ou sábados. Ou durante as festas, por exemplo, a festa da Padroeira, que é 26 de julho. Era um encontro. E também se fazia um encontro por via Lapa. Mas, a comunicação oficial maior é aquela que vinha de Porto Novo através de correio. Ele já viu um vapor, Saldanha Marinha. Saldanha Marinha, esse engenheiro Alfred, que tinha outros, fazia essa viagem aí até Porto Novo. Levava a compra, vinha até aqui. Levava a produção do brejo todo. Essas eram as estradas. De maneira que, quando houve a descoberta da gruta, foi num sábado lá em Esparramoio. Eu tinha nove anos e seis meses, mais ou menos. Aquela notícia que nasce, uma gruta que era a mais bonita do mundo. Vocês conhecem a gruta melhor do que eu, porque vocês entraram até por baixo. Vocês saíram. Não entraram lá, não? Tem um lugar, uma entrada de água, como eu conhecia. De modo que, mais ou menos, em agosto, é quando se põe fogo no campo. Você faz a roça em março, em maio. Em agosto e setembro, se põe fogo. Dá aquelas queimadas. Lá não tinha, não havia invernadas, como nós dizemos. Naquele tempo, não tinha. A criação do gado era muito diminuta. Fazia-se na beira do brejo, tinha esse gado de autossuficiência. Quem tinha gado mesmo era o bom Jesus da lá. Era alguns fazendeiros. Agora, aqueles cipiantes só tinham quatro, cinco reis, dez reis. Não tinha mais ainda. Pois bem. Houve as queimadas no mês de agosto. E, nessa ocasião, em 1914, começou uma grande crise em Santana. Falta de chuva. Escassez de cereais. Tudo caro. Em 1915, essa crise culminou em 1915. Muita miséria. A rapadura, que era de 200 reis, 200 reis, menos de 50 centavos naqueles tempos, hoje, para nós. A rapadura era vendida a 1.600 reis, no tempo da crise. Então, feitas as queimadas, o pessoal saiu a procurar mel. Isso ainda se faz até hoje, ainda. A gente penetra dentro da mata e vê o cheiro da cera queimada, com burida. Aí, você vai ligeiro a abelha. E saíram, então, cinco pessoas. Catarina e José Machado, que eu conheci muito, muito, muito meu amigo. José Machado e irmão dele. De Onísio Ferreira dos Santos, que eu também conheci. Filho de um velho ursino. Chico de Bedão. E Estevam de Joana Europa. Encontraram mel. Mas, eles não disseram, Catarina, por exemplo, com quem eu congiuei há muito tempo. Não disse se achou mel. Mas, porque ficou perplexo com a descoberta da gruta. Porque, realmente, é para você ficar perplexo mesmo. Porque você vai num plano, um pouco abate aqui assim. E você encontra aquele mundo. Só tem uma descida, não há rampa, não sei. Se vocês lembram bem. Pois bem. A notícia instalou. Todo mundo ficou satisfeito. Uns vieram ver a gruta. Eles mostraram. E ficou se esperando que o tempo melhorasse. Não podia haver cerimônia religiosa devido à miséria, naquele tempo de 1915. Muita fome, muita miséria. Mas, em 1916, 15 de agosto de 1915. Ficou uma missa solene celebrada por um vigário daqui, cura daqui. Ótão Vieira Lima. Deixou uma porção de filhos aí, esse parque. E foi todo mundo. Os homens mais representativos de Santana e de Santa Maria da Vitória foram lá. Uma fila harmônica. A 6 de outubro. Fui lá. Dar mais imponência à solenidade da festa. Então, daí em diante, se espalhou a notícia. E da gruta, todo mundo ficou satisfeito. Se esperava que, nos anos vindores, houvesse alguma coisa. No ano seguinte, o bispado não permitiu que padre nenhum celebrasse missa lá. Então, se a gente é curioso, procurou-se. Por que isso? Porque diz que prejudicava a Romaria de Lapa. Efetivamente, a missa de 15 de agosto é coincidente com a Romaria de Nossa Senhora da Soledade e da Lapa. É no mês de agosto e vai até setembro. Uma continuação da festa do Bom Jesus, que termina no dia 6 de outubro. Bem, mas contudo, chegou o bispo. Primeiro bispo da Barra. Dom Augusto Álvaro da Silva, que foi cardeal aqui, não é? Cardeal Álvaro. Ele fez o que ele chama de santo missão. Uma catequese por aqui, passou por aqui e foi pra lá. Parece que era mais ou menos setembro quando ele chegou lá. Não tenho bem. Foi em 1917. Eu tinha 11 anos e um bocado de meses. E Dom Augusto, durante essa pregação que ele fazia lá, reuniu os fazendeiros vizinhos. que a gruta fica confinada entre a fazenda Catingas, a fazenda Santo Antônio e outra fazenda. Eu sei que os três representantes das fazendas eram Cornelio e José de Oliveira, que eu conheci. Justino Moreira Belo, que eu também conheci. E Ouvido Guimarães, que eu conheci. É o sogro do Zé Moreno. Que lá eles deram uma área de um quilômetro quadrado pra Mitra da Barra. Dom Augusto, um tatilografou, um instrumento da doação, da teteca. Foi a primeira máquina de escrever que eu vi. Eu tinha meus 11 anos e tanto, fiquei encantado com aquilo, bati aquele ligeiro, etc. Pois bem, ele recebeu a doação, Mas não permitiu que houvesse qualquer solenidade lá em... Qualquer solenidade na missa. Qual que foi a doação? A missa de 15 de agosto de 1916, eu assisti. Eu me lembro que... Havia uma velha César, um anciarense do Cariri, Que precisava vir pra missa e não tinha ninguém. Eu era um menino de 11 anos e na garupa dela, Ela vinha montado no régua. E eu assisti a missa, fiquei muito encantado por ela. Mas, finalmente, todos nós fomos desiludidos com... Com o bispado que não permitiu que a missa continuasse, Que a Romaria se desse, etc. E aqui ele ficou por muitos anos parado. E vieram uns padres holandeses, Padre Rodolfo Aguiberto. Então ele esteve lá, Andou cuidando ali, mandou abrir umas variantes. Mas, veio com o intuito de alargar o perímetro da área, Brigou com o pessoal, com os vizinhos, Também não deu nada. A gente esperava que aquilo ali resultasse num povoado, Que houvesse um hotel que recebesse turistas, E que fosse também uma fonte para estudos arqueológicos. Porque, já o doutor Flores dizia, Que num buraco enorme, Num socavão que tem dentro da... Dentro da... A direita da gruta, Havia fósseis. E que foi encontrado um símio fossilizado, A cabeça de um símio fossilizado. O tempo passou, E nada mais se fez. Agora que vocês deram um alento, Fazendo aqueles trabalhos, Correndo aquelas grutas ali, Pelos subterrâneos, Isso está de certo modo animando. E quando eu vi a notícia, Que aqui em novembro, Vocês haviam feito resultados, Das pesquisas, Da exploração que vocês fizeram, Eu fiquei muito contente. Espero que essa obra, Vocês... Dê a ela um amplo combate. A gruta de... A gruta tomou o nome de gruta, De Nossa Senhora Aparecida. Ela não... Isso aí não tem segurança não. Ela não é a gruta do padre, A gruta do padre se deu agora, Por uma questão de piedade religiosa, Mas não por historicamente merecer esse nome. Se outro nome se quisesse dar, A não ser Nossa Senhora Aparecida, Que foi o nome que se tomou naquela ocasião, Se desse o nome de Catarina Machado, Que foi o explorador da gruta. Que o descobridor da gruta. E a gruta de São Geraldo tem esse nome mesmo? Não. Ali não tem, Ali diz que é uma fazenda São Geraldo. E foi na gestão de Geraldo Brandão, Que se fez, E por isso deram o nome de fazenda São Geraldo. Mas diz que já tinha o nome de fazenda São Geraldo, Independente do nome do Geraldo. Que eu procurei pesquisar lá, E sabia que não foi o Geraldo, Que deu o nome de fazenda São Geraldo. Senhor Manuel, Quem é que motivava o senhor, Assim, de início, Quando o senhor começou as suas pesquisas, Entrando na gruta? As pesquisas entrando na gruta? Era o espírito de curiosidade. Eu tinha 11 anos e 6 meses. Era uma criança que estava fazendo o curso, O curso elementar, Naquele tempo se dizia um curso elementar, E corresponde mais ou menos ao primeiro ano de ginásia. Era um curso intenso, etc. E havia aquele espírito de curiosidade, E eu ouvi aquilo e fiquei bastante encantado. E sempre me encantei com as coisas do Brasil. Olha, eu, Quando estudava na escola primária, A história do Brasil, Estudei num compêndio de perguntas e respostas De Joaquim Manuel de Macedo. E esse compêndio continha uma tábua indígena, Toda uma maloca reunida assim, Eu disse, Puxa, isso aqui é uma tábua indígena? E um dia eu lhe vejo isso. E realmente vi essa tábua indígena, E estudei em profundidade, Já não tinha curso de museu, Mas posteriormente tive, E pude escrever alguma coisa, Por exemplo, Esses índios que eu convivei, Vim com eles mais de 15 anos em Mato Grosso, Que são as tribos dos Bororos, Que em Bororca, Ziorarigo, Mogudóvio, Os moradores do lugar onde tem o peixe pintado. E, A coisa das grutas assim, Elas não são muito conhecidas pelas pessoas, Da região. Como, Como é que o senhor acha que, Porque quando as pessoas danam também, Destrói um pouco a gruta, né? As pessoas, Muita coisa é destruída também. A maioria dessa gente, Que levam a lembrança da gruta, E quebram aqueles estalactites de lá, Era um bonito, Tinha uma espécie de pias batismais, Espécie de altares, E, A última vez que eu lá estive, A última vez não, Assim, A última vez que eu lá estive, Depois de muitos anos, Talvez mais de, De 50 anos, Eu andei a pé, Meio trilheiro, Trilheiro há 3 ou 4 anos, E quando, Chegou perto, Eu reconheci onde era a gruta, E, Olhando para aquilo ali, Eu vi que, Muita gente havia quebrado, Aqueles estalactites, Que às vezes são bonitos, São figuras bizarras, Da alegria, Conservar, Porque o pessoal nosso, Não tem educação, Para ver essas coisas, Conservar.